Então, o senhor só aguarda um instantinho, a gente já chama aí, tá? É... Senhor José da Conceição Tavares Almeida. Boa tarde. Boa tarde. O senhor trouxe a documentação? Aqui, tudo é certinho, senhor. Vem tirar a segunda via, tá? É... Senhor José, tem um... Acho que tem um erro aqui. Oi. É porque aqui no seu cadastro, o senhor colocou... José da Conceição Tavares Almeida. Mas na sua certidão tá José Tavares de Almeida. Então, mas é isso que eu vou mudar aí. Tá, então o senhor quer consertar a certidão. Não, eu vou colocar a da Conceição na identidade. Não, peraí, não tenho entendido. O sobrenome do seu pai e da sua mãe. Não. É da Conceição, é de algum... Isso não é sobrenome não, é o nome da minha esposa. Conceição. Suxa. Ela vai explicar pro senhor melhor que aí... Conceição, vem com a amor. Tem algum problema aí? É Conceição, minha esposa. É, não, é porque, assim, você não pode colocar o nome dela no seu nome, entendeu? Por que não? Porque não é legal. Eu acho legal. Você não acha legal, Zé? É? Acho legal. Legal a beça. Não, não, não é isso. Não é legal porque não está na lei, entendeu? Não é, não pode. Ah, não, é coisa do, de, de, de juízo, de coisa que muda. Não, calma a boca, Zé. Ô, ô, seu Cláudio. Por que que mulher pode ter nome de homem e homem não pode ter nome de mulher, tá entendendo? Vem cá, vocês são casados. Claro que não, vou casar com uma coisa que eu não sei se é minha. Então, deixa eu explicar para o senhor, a Seissa, ela gosta das coisas... Gosto o quê? Seissa? Como que eu posso falar? Das coisas muito certinhas, muito jeito dela. É. Porque é meu, é meu, é meu. Tá. Então, é isso. Quando vocês casarem, aí vocês vão poder trocar o sobrenome. Ah, quando casar já pode... Isso. Não, não é isso. Esse moço está falando... É, quando casar, aí o da Silva, vai ficar José da Silva, não é, Zé? É isso, moço. José, não é? Ué, o quê? José da Silva? É isso? É porra nenhuma, babaca. Meu amor, o que é isso? José da Silva, com o bando de da Silva naquela comunidade, vai ser José de todas? Não, meu amor. José de todas? Não vai fazer, não é? Vai ser o quê? Vai ser isso aí, moço. Vai ser o quê? José da Conceição, meu amor, que a gente combinou desde o início. Pessoal, o senhor José da Conceição, eu realmente gostaria de ajudar, mas não está ao meu alcance, não é permitido. Essa é a lei, entendeu? Não está na lei, eu não posso fazer nada, gente. Lei de onde? Daí no Brasil. Cláudia, aqui não é Brasil, não. Aqui é outro país. Aqui é Duque de Caxias. Aqui a coisa resolvida é diferente, não é não? Aqui é Duque de Caxias. Não é diferente? Diferente, aqui é diferentão. Tem minha cabeça. É, meu pai, seu divino, há muito tempo para trás, veio aqui tirar o registro da minha mãe e teve que dar três tiros no carro do moço. Para minha mãe ter o nome de Maria do Divino, minha irmã Rosa. Deu uma tesourada na garganta na mulher do Detran porque ela veio com esse papo de lei. O meu cunhado saiu com o da Rosa e agora está lá, Jair da Rosa. Mandela já é mais um pouquinho, como é que fala? É mais o quê? Já é mais determinada, família toda determinada. Resolve fazer uma coisa, eles pegam para fazer e faz mesmo. É isso aí. Aí o senhor quer o quê? Que eu pegue uma navalha, retalha a tua carro? Não, que isso, é uma boa, claro que eu posso abrir uma exceção. Ah, que bom. Porque a gente tem que trabalhar com jogo de cintura, né? O brasileiro tem que improvisar o tempo todo. Vamos colocar aqui o da Conceição. Conceição, nem parece, fica tipo um nome composto. José da Conceição. Ah, que bonito. Todo mundo está feliz. Fica bacana, tudo certinho aqui, muito bom. Então, só vou precisar fazer uma foto. Vamos bater uma foto, então. Tudo certo, vamos lá, senhor José. A senhora vai sair na foto também? Meu querido, Facebook que é a empresa de primeiro mundo. Pode? Por que aqui nessa palhaçada não pode? Eu vou fazer. Eu tô na fala. Eu tô na fala. Eu tô na fala. Eu tô na fala. Obrigado.